Olá caros alunos, iniciemos uma aula de Filosofia. Na aula anterior eu falava sobre as tecnologias de poder, então eu falava que Foucault dizia que a gente teria épocas em que uma tecnologia figurava mais, por exemplo, teve uma época a partir do século XVII que a tecnologia do poder era disciplina, o poder disciplinar através das instituições você teria um controle do indivíduo. Tem um filósofo que vai fazer uma abordagem um pouco diferente, é o Guille Deleuze, que foi um filósofo francês do século XX. Ele vai determinar a sociedade de controle, aquela que opera segundo a lógica do biopoder. Nós vimos a definição de biopoder também na aula anterior, quando nós falávamos das tecnologias do poder segundo Foucault. Deleuze vai afirmar que a principal característica da sociedade de controle é a abertura, porque enquanto a sociedade disciplinar precisava das instituições para exercer o poder, na sociedade atual isso não é mais necessário. Gradativamente, por exemplo, a escola vai sendo substituída pela noção de formação permanente, pela ensina à distância. Você que me assiste, por exemplo, neste vídeo, é um exemplo claro disso que estou falando. A área da saúde também vai mudar, vai evitar ao máximo a internação e sempre vai se dar foco à prevenção. A ideia da flexibilidade está presente até mesmo nas empresas e fábricas, em que é cada vez mais comum que os funcionários possam organizar seu próprio tempo, muitas vezes trabalhando em casa. Por fim, mesmo o encarceramento de criminosos tem sido reduzido. investe-se muito em penas alternativas atualmente, como prestação de serviços sociais, o uso de pulseiras, tornozeleiras eletrônicas. Mas essa liberdade, tanto na educação, quanto na segurança ou no trabalho, é apenas aparente. Segundo ele, o tempo inteiro nós somos controlados. Um exemplo claro disso é que quando a gente faz uma operação financeira pela internet, em qualquer horário, sem precisar inclusive ir ao banco, a uma agência bancária, isso dá uma sensação de liberdade, mas sempre tem alguém de posse de todos os nossos dados financeiros com a mesma facilidade. Deleuze, ele também dá o exemplo da construção das rodovias, que facilitam a mobilidade da população, mas ao mesmo tempo controla o seu deslocamento de um determinado ponto para o outro. Então, a gente sabe exatamente onde que a pessoa vai circular, qual que é o trajeto dessa pessoa. Antes das rodovias, as pessoas, elas podiam escolher seus trajetos seguindo por pequenas estradas locais, por exemplo. Então, cada um era livre para escolher o seu caminho, né? Isso sem falar no uso do GPS, que nem foi abordado por Deleuze. Por quê? Porque só se tornou um hábito comum nos últimos anos, né? O avanço da tecnologia eletrônica, então, vai levar às últimas consequências à sociedade de controle descrito por Deleuze. A internet, o uso de computadores, os telefones celulares, nos tornam objeto de controle por meio de telefonemas, sites, aplicativos que vão armazenar nossos dados e mensagens, além de ferramentas que indicam em um mapa o local exato em que a gente se encontra. Então, a gente sabe que há controle, então a gente deixa de fazer coisas que talvez a gente fizesse se não estivesse sob vigilância. Só com uma ilustração, eu indico aquele filme O Ciclo, lançado em 2017, no qual uma das empresas mais poderosas do planeta, atuando no ramo da internet, é responsável por conectar os e-mails de vários usuários, suas atividades diárias, suas compras, detalhes, inclusive, da saúde, de suas vidas privadas, né? Então, o restante eu não vou falar não para não dar um monte de spoiler aqui. Então, depois vocês assistem lá. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Mas voltando à ideia de controle, muitas vezes nós nos apropriamos dos mecanismos de controle sendo nós mesmos instrumentos de controle sobre o outro. Em termos políticos, a sociedade de controle se aproxima dos totalitarismos analisados por Hannah Arendt. Uma sociedade de controle é uma sociedade atomizada que tende a isolar as pessoas ao mesmo tempo que fornece meios para que elas sejam controladas o tempo inteiro. A gente acha estranho, né? Como é que a gente pode estar isolado se a gente está se comunicando cada vez mais, né? As novas formas de comunicação, elas pretendem aproximar as pessoas, mas criam a ilusão de que é possível entrar em contato com um número quase infinito de pessoas, né? Através desses recursos eletrônicos. E isso acaba sendo um contato superficial, rápido, né? Então, diminui a profundidade das relações. Então, na esfera política nós também temos consequências devastadoras. As pessoas, elas discutem política, por exemplo, através do WhatsApp, mas muitas vezes ficam nessa discussão fútil sem nenhuma atitude prática. E muitas vezes são regadas a famosas fake news, né? Igual nas eleições passadas, né? Mas é importante a gente ressaltar que não se trata de abolir esse contato pela rede social, mas utilizá-lo como um meio de ação política. Segundo Deleuze, nós temos que utilizar outras armas para resistir ao potencial totalitário da sociedade de controle. Como diz o ditado, não adianta a gente querer ter resultados diferentes agindo da mesma maneira. Então, isso vai ficar claro um pouquinho na análise que ele vai fazer junto com outro filósofo, psicanalista francês, Félix Gattari. Ao observar o capitalismo, sob diversos aspectos, eles vão pensar em uma ação política para sua transformação. Uma das conclusões a que chegaram é que o capitalismo é um sistema elástico. Enquanto o marxismo afirma que o modo de produção se transforma quando se esgotam suas possibilidades de exploração e ele chega ao seu limite, Deleuze e Gattari vão sustentar que o capitalismo sempre coloque seus limites mais adiante. Então, já se anunciaram algumas crises do sistema capitalista, mas ele sempre conseguiu se recompor e ampliar seus limites. A contracultura e o movimento hippie da década de 60, por exemplo, questionavam o mercado capitalista, não era? Para se opor ao sistema de consumo, os ativistas usavam roupas velhas, desgastadas, também contrários à cultura de massa, muitas vezes faziam suas próprias roupas como forma de afirmar sua singularidade. Décadas depois do movimento, entretanto, o capitalismo se apropriou da estética hippie e ainda fabricou em massa mercadorias inspiradas naquele estilo hippie. Então, hoje você tem praticamente uma absorção daquele questionamento. O capitalismo vai lá e absorve como se fizesse parte dele. Então, ele está presente até no universo econômico e a cultura hippie. A força do capitalismo, segundo Deleuze e Gattari, reside no fato de que ele captura nossos desejos e nos faz desejar aquilo que o sistema quer que desejemos. Então, a gente assiste uma propaganda, a gente começa a desejar aquilo que talvez nem faça falta para a gente. Nós agimos de acordo com os desejos que o mercado nos mostra. Nós somos livres, mas estamos sendo controlados e manipulados. Para esses autores, essa é uma dinâmica do fascismo, que serviu de base para os governos totalitários. Mas, em vez de um fascismo de Estado, trata-se de um micro-fascismo, que ainda é mais eficaz porque ele não é percebido pela gente. A gente não consegue perceber. Se a força desse fascismo reside no desejo, é nessa força individual e subjetiva que também encontramos a possibilidade de fazer resistência. Então, Deleuze e Gattari, eles vão defender que nós temos que ter uma micro-política que se construa nas relações cotidianas e que possa resistir ao fascismo da sociedade de controle. Não podemos lutar contra o Estado com suas próprias armas, como eu disse, porque senão a gente vai ser vencido. A gente não pode querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Mas não há como usar armas do controle contra o controle. É necessário inventar novas armas. Para eles, não faz muito sentido a gente negar o Estado e achar que é possível destruí-lo. Ao contrário, é preciso reconhecê-lo, conhecer a força do Estado para mantê-lo afastado. Essa é uma luta constante. Não uma revolução capaz de transformar um mundo em outro completamente diferente de uma hora para outra. É uma lição daquilo que eles eliminaram de revolução molecular. Então, o que seria a revolução molecular? Uma revolução que se faz todo dia nas pequenas coisas, procurando agir de modo não-fascista, cada um consigo mesmo, em primeiro lugar, e com aqueles que estão próximos, inventar novas formas de viver, o próprio desejo, não se deixando capturar e controlar. Não é uma grande revolução que for a fim a essa realidade. Mas pequenas revoluções permanentes que vão produzir novos fluxos de desejos, de ações, novas possibilidades de ser, de sentir, pensar, de agir. Então, seria um caminho possível, segundo eles, para construir laços sociais que não nos deixem no isolamento, presas fáceis para o novo totalitarismo. Então, a gente viu lá no totalitarismo que o que acontece? Ele retira as pessoas do seu isolamento, mas os mantém isolados. Então, a sociedade de controle faz a mesma coisa. Então, a defesa de Deleuze Gattari é que cada um, no seu mundo, consiga se opor a esse regime de controle. De que forma? Agindo na sua singularidade, sem ser controlado. E aí, isso lembra um pouco mesmo aquela ideia de alienação, né? Ou seja, não deixar me alienar, ou seja, me tornar outro, e assim por diante. Então, é uma aula bem rápida sobre essa ideia de sociedade de controle e revolução molecular em Deleuze Gattari. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.